A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Ó glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo aos necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que em nossas famílias reina a paz e a tranquilidade, que se afastem todas as desgraças, sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Nesse momento, faça o seu primeiro pedido. Abra seu coração e peça a graça que tanto você necessita. São Bento, dai-nos a graça que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ainda com o coração aberto e os olhos fechados, entregue toda a sua dor, aflição, angústia. Sua esperança no colo de Deus e peça que o Espírito Santo possa restaurar suas forças, através da oração do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde arde vim e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.